E aí E aí E aí E aí E aí Mas é para ligar André E aí E aí rapaziada Vamos ver quanto é que a cinquentinha dá né A gente vai marcar pela minha POP Pelo velocímetro da POP aqui Vamos ver a cinquentinha engarupada Vamos ver quanto ela dá mano Tá em quarenta mais ou menos Vai Sessenta Setenta E aí Setenta hein Branca moleque Ei Setenta Setenta Aí quer dizer que se latir com a coroa mais pequena velho Aí anda para valer Até mesmo aqui Setenta Setenta KM Que não é metros porra Só tá quente vim Tem que ficar no meio Tem que ficar no meio Setenta filho aí Eu acho que a coroa pequena velho E tu tá de garupa também né? É mas tá ali com a coroa pequena velho E tu tá de garupa também né? Cento Cento De cinquenta né? A minha menor né? A da frente Agora Procentagem Desc印 Cerenta Não Isso Mas ela é boa que Ela fica com força né? Se tu botar a de lhe ��'ll Vm vai diminuir um pouquinho a força né? Então E ela com esses pneu aí fica bom Para andar assim concentrated de barro Será que no açude tem muita gente lá? Tem não, mas deve ter Eita areia aqui só Você é louco? Tá chovendo Subida da Se é louco, caiu em Ai que sombra boa Vamos ver aí André do Galo Mas aqui é bom E aí aonde? aqui em baixo? aqui em baixo? aonde? aqui? bora 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 aonde? 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 para quem está aprendendo xixi mano para mim só é bom na subidinha para a minha subidinha fica mais fácil eu gosto de treinar empinando não tem caçamento porque o pneu aqui desliza um pouquinho para levantar o pneu é desliza o pneu é desliza o pneu é desliza imagina o meu vai André vai vai André do bici não sei sim dependendo vamos lá com não tem Vamos lá, moleque! Trebuie? Trebuie la cartilul Va Andrei, va Andrei Tch 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 É porque eu não gosto não, pô. Delize o pneu. Eu acostumado em caçamento que o pneu cola. Aí tipo, eu forço pra subir. Aí quando eu vou subir, vai dar um delize assim. O cara senta atrás, dá um delize. É porque é bom dele. É, é bom na segunda, mas não sei na segunda não. Igual lá no caçamento onde eu faço, é bom. Esse cara já chama, ela vem, pô. É, é bom dele levando, agora só que a marcha é besta. Vai, não é carlô aqui, meu velho. Você é louco o cachorro? Ela só dá aquela puxada e bota o teu pé que ainda não solta a massa Vamos André! Não tem canto legal para o cara empinar mano Não tem canto legal para o carro Vamos lá! Vamos lá! Vamos! E aqui subindo? Aqui é que tem areia Dá para subir aqui André! Espera aí! Dá para subir aqui! Empinando um pouquinho! Vê! Mais delícia né! Vê esse! Espera aí! Mais delícia! O cara sente! Boa ainda! Vai carreira! Oi! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Ai moleque! Vamos passar aqui no riacho! Oi! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Vou filmar! Espera aí! Aí! Vai! Só aqui! Aí não deliza não pai! Bora moleque! Ah! Está delizando! Segura! Está tudo escuro aqui! Eu achei na câmara! É trilha pai! Eita caralho! Vai! Vai e mano! O hihihi! O pés deslizando! O bicho está com a pista! Oii! Ih! Tu parar! É pra trás! Cadê? Já escondido aqui! Por aqui! já vem André trilheiro, vai eu venho com tudo, ele vai empinar aqui vai, eita morra vai, vai, vai aaaaa 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 está a pula da pega aaaaa dinóvă, neulec aaaaa 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 ta a pula da pega aaaaa aaaaa dinóvă, neulec aaaaa aaaaa oi oi cê é louco moleque mas dá pra ligar, não dá André andré pegou tudo agora, eita moeda da velha peraí vamos voltando pra Belém de Maréia, mãe André daquele jeito, se inscreva no canal, deixa o like rapaziada ué, pega, é um coelho eu tava tentando empinar ali, mas eu não gosto muito não na estrada de barro não, porque é delícia né mano o pneu do dia André é mais cascudo, ai é melhor bom, o meu é pneu de pista né ai não fica muito boa não pra treinar não a minha cidade agora mano, tava aqui no sítio que quando chegar em casa, vamos jogar um pouquinho lá na quadra de futsal né ai é de LED pai mãe não é, mãe não é mãe não é mãe é de LED né é é é é é é é de LED, vai a coruja rapaziada, deixa muito like ai, compartilha o vídeo ai trados quem é que tem Pop 110i ai rapaziada, deixa ai nos comentários de vocês quem é que tem Pop 110i ai independente do ano a minha 2015 e 2016 o ano de fabricação em 2015 e o modelo de 2016 é Abertura O ano, seguindo meu sonho Sobre duas rodas, eu tô acelerando Sobre meu destino, só meu Deus que sabe Vencedor pra sempre